Domingo, em Sandburg, no Grande Prêmio da Holanda. Primavera no ar, no pique da Globo. Rede Globos, Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Hoje, os melhores lances do Grande Clássico Maurício. Palmeiras e Corinthians, logo depois de domingo. Rosinha, meu amor, a gente venceu, Rosinha. Ai, Mineris! Meu novinho brasileiro Rosinha, meu amor, a gente venceu. Que a natureza criou Veja, poxa, já morreu. Rosinha! E a gente vai partir, Rosinha! Meu novinho brasileiro Mégua! Mégua vermelha! Que a natureza criou Mégua vermelha da madrugada Meu boi chegou lá na beira do cerrado Meu boi chegou lá na beira do cerrado Abre a porteira Maria Meu boi Para ver o meu boi encantado Que o mêər Henrique Meu boi chegou lá na beira do cerrado Meu boi chegou lá na beira do cerrado Abre a porteira Maria complete na emotiva Djamila American olhos E lá em casa tem uma nega, na catinha tem um boi. E lá em casa tem uma nega, na catinha tem um boi. E lá em casa tem uma nega, na catinha tem um boi. E lá em casa tem uma nega, na catinha tem um boi. E lá em casa tem uma nega, na catinha tem um boi. E lá em casa tem uma nega, na catinha tem um boi. E lá em casa tem uma nega, na catinha tem um boi. Pega a negra, eu vou Eu encaro o teu rador que a laca-tinha tem um voo Pega a negra, eu vou Eu encaro o teu rador que a laca-tinha tem um voo Pega a negra, eu vou Oh, meu boi, meu boi, timhalo, levanta o janeiro, para nossa fchaça Boi, 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 timhalo, levanta o janeiro para nossa fchaça Boi, boi, meu boi, timhalo, levanta o janeiro para nossa fchaça Boi, boi, meu boi, tinha timhalo, levanta o janeiro para nossa fchaça Na entrada da uma leia, na caixinha, eu vou, secarei ao mar Com tanta beleza produzida pelo meu povo, que eu tenho a coragem de dizer VIVO O BRASIL! Viva o povo brasileiro! Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. 9 horas e 44 minutos, ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Hoje, 15 para as 2 da tarde, um velho jogador envolve Colt Severs numa arriscada perseguição. Heróis esquecidos, episódio inédito, duro na queda. Assista agora a Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 e a seguir Festival de Desenhos. Diariamente a partir das 4 horas da manhã, Beto Carreiro, na sua Rádio Globo. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do Sul ou do Norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tarde, sim, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez. Para uma China que pela poesia, nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Som Brasil Oferecimento Tintas Souvenil, a tinta que custa menos na parede. E Shell e seus revendedores, você pode confiar. Hoje, vamos acompanhar com Luiz Alfredo os melhores lances. Os melhores momentos de Palmeiras e Guarani. Hoje, depois de Domingo Maior. Entre no mar, entre no mar. Entre no pique da Globo. Hoje, não apresentaremos concertos para a juventude. Assista agora, ao vivo, Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1. Primeiro Mix de Comunicação e Marketing. Dias 27 e 28 de agosto, às 19h30, no Maxwood Plaza. Informações 2574613. Apoio Rede Globo Agricultor, a plantação do seu vizinho usa adubo amarelinho. Que produz um, produz dois, produz... Um, três, produz quatro, produz cinco, produz seis, ob... É, produz sete, produz oito, produz nove, produz dez, produz onze... Ei, é pra parar no dez. Que nada. Adubando com o grande sol da maná, você não para de contar. Adubando com o grande sol da maná, você não para de contar. Quem nos vê hoje jamais imaginaria nosso primeiro encontro. Apesar de romântico, houve uma surpresa desagradável. Foi terrível pra mim. Aquelas horríveis manchas brancas chamaram a atenção dele. Essas micoses de pele que surgem na praia, sabe? Mas, felizmente, surgiu Limpele. Limpele, um creme medicinal que retira da pele aquelas indesejáveis micoses de praia. E hoje, também, graças a Limpele, vivemos felizes. Não esqueça, Limpele na Pele. Hoje, você vai ficar irresistível. Grand Prix é a maneira mais fácil de encenar e proteger o carro. Grand Prix é melhor, já vem amaciado. Por isso, espalha mais fácil. E pode ser usada no sol. Uau, que brilho! É hoje! Grand Prix. Brilho e proteção. Fácil, fácil. Tenim. Para o homem que não precisa fazer força para agradar. Atenção emissoras componentes da Rede Globo após o top de 8 segundos, Fórmula 1. Fiat Ferrari campeã nas pistas, campeã nas ruas. Esta é a Ferrari, campeã mundial de marcas em 83 e 82. Mais de 20 vezes campeã do mundo. O laboratório mais avançado da Fiat. Tudo que a Fiat aprende nas pistas com a Ferrari, ela utiliza na sua produção de carros em série. Para a Fiat, a Fórmula 1 não é apenas um fato esportivo, mas, acima de tudo, tecnológico e industrial. Vencer significa ter a melhor máquina, a melhor tecnologia. Rede Globo apresenta... Num oferecimento de Denorex. Para quem acha que Caspa não tem remédio, Denorex. Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Novo pai Golden Cross. A segurança maior. E a sobrasileira, força máxima em produtos e serviços. Grande prêmio da Holanda de Fórmula 1. Bem amigos da Rede Globo. Mas vamos conhecer agora as melhores posições para a largada de daqui a pouco. A primeira posição é de Alain Prost. Um minuto, 13 segundos, 56 centésimos. Em segundo, Nelson Piquet. Um minuto, 13 ponto, 87. Em terceiro, Hélio de Ângeles. Um minuto, 13 ponto, 88. Em quarto, Derek Warwick. Um minuto, 14 ponto, 40. Em quinto, Patrick També. Um minuto, 14 ponto, 56. Em sexto, Niclauda. Um minuto, 14 ponto, 86. Ayrton Senna larga em décimo terceiro com um minuto, 15 ponto, 96. Aí nós tivemos, portanto, a vitória. E a imagem de festa é sempre a imagem ideal para o final de um grande prêmio de Fórmula 1. A imagem de um grande vencedor. Alain Prost. Próximo encontro. Vamos juntos. Dia 9 de setembro, grande prêmio de Monza na Itália. Primavera no ar, no pique da Globo. Rede Globo apresentou... Num oferecimento de Denorex. Pra quem acha que Caspa não tem remédio, Denorex. Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Novo pai Golden Cross, a segurança maior. E aço brasileira, força máxima em produtos e serviços. Grande prêmio da Holanda de Fórmula 1. Quilos, 875 gramas. Este é o seu peso para a luta. Profissional desde 1980, Hutchins tem até agora 30 lutas realizadas. Sai James, para o jovem que acredita em seu valor. Vita Sai James, a marca do vencedor. Tá bom disso? O que você acha desse jogo, hein? É, ninguém sabe, né? Tem uma coisa que eu sei, viu, Jorinha? Eles que façam a parte deles, que nós fazemos a nossa. Bom, agora é Brahma no... Brahma na Copa... Brahma... Brahma na Copa? Naturalíssima, puríssima. É o olho na Brahma e o olho... Olho na mão? É olho na Copa e Brahma na mão. Brahma Chopper! Black & Decker. Uma nova marca de eletrodomésticos passa a fazer parte do nosso dia a dia. Para tornar nossa vida mais simples e mais fácil. Black & Decker. Soluções com talento. E o de o sucesso. Bem, amigos da Rede Globo. Nós estamos chegando ao vivo da cidade de Querétaro, no estádio La Corregedora. Estádio com capacidade para 38 mil pessoas. Onde nós vamos, daqui a pouco, curtir juntos todas as emoções daquilo que tem... Também Manchel com 9 e o Ayrton Senna, que permanece com 8 pontos neste Campeonato Mundial. Grande vitória de Nick Lauda com Nelson Piquet em segundo. Sem dúvida, alguns dois grandes nomes da Fórmula 1 da atualidade. Primavera no ar, no pique da Globo. Você conhece o que parece? Já ouvi falar. Mas não é. Mas parece. Mas Derox tem cheiro de remédio. Mas não é. Tem cor de remédio. Mas não é. Combate a caspa. Tira o excesso de óleo. É geladinho. Para quem acha que caspa não tem remédio. Derox. O tempo é de deitor. Na verdade, o que esta casa está precisando é de um novo pai. Estou falando do novo plano de assistência integral da Golden Cross. Ao contrário de certos pais que a gente conhece, o novo pai é mão aberta. Agora é sem limite. A gente faz quantos exames e quantas consultas quiser. E ainda tem um Golden Check para facilitar tudo. Ele vai trazer o novo pai para casa. Você é uma mãe, pai. Golden Cross. A segurança maior. A natureza ganha força nas mãos do brasileiro. Álcool. Uma solução bem brasileira. E definitiva. Em todo o Brasil. Conte com o álcool. Conte com a ESO. Próximo domingo. A largada é em Zandvoort. Grande prêmio da Holanda de Fórmula 1. A temporada está chegando ao fim. E a briga pelas primeiras posições do campeonato mundial de pilotos continua. Grande prêmio da Holanda de Fórmula 1. Ao vivo, direto de Zandvoort. Próximo domingo, 10 da manhã. Oferecimento Denorex. Para quem acha que Caspa não tem remédio, Denorex. Porra. Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Novo pai Golden Cross. A segurança maior. E a ESO brasileira. Força máxima em produtos e serviços. Bem amigos da Rede Globo. Estamos de volta ao vivo de Feldberg. No circuito da Áustria. Este é o novo visual dos postos ESO. ESO. Seu posto de serviço. Seu posto de apoio. Primavera do ar. O pick da Globo. Vai, 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 vente. Vai buscar sua glória. Você vai sentir o novo posto da glória. Olhe você. O que é o drama neste final do grande prêmio da Áustria? Lauda ainda na liderança. Primavera no ar, no pique da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Golden Cross. A segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. Denorex, pra quem acha que Caspa não tem remédio, Denorex, ó. E Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Estamos a seis voltas do final.